Cara, é assim, você já tá há 15 anos, não mais, 30 anos. É, no automobilismo há 30 anos, profissional vai há uns 15, 20, vai... Você, assim, é que eu fui pela primeira vez no GP de Interlagos ano passado, né, e foi, assim, bem legal, uma experiência muito maneira. E aí eu tava vendo que teve umas duas ou três batidas nesse... Batidas leves, né, mas os carros saíram, entrou safety car, não sei o quê. E aí eu fui vendo isso, reparando durante os anos, e aí eu queria falar, no seu caso, que você viu tudo isso, a questão da segurança, assim, né, pós-morte do Senna e tal, o quanto hoje é mais seguro pros pilotos? Isso é uma coisa global em todas as... Tipo assim, a Fórmula 1 tem as coisas de segurança, a Fórmula E também tem as coisas de segurança tudo alinhado. Isso, a FIA criou um padrão de segurança que mudou muito nesses últimos anos, principalmente nessas últimas duas décadas. Ou a morte do Senna foi um dos fatores que realmente mudou o jeito que a Fórmula 1... E a FIA, que é a federação, tipo a FIFA do futebol, é a FIA de todos os campeonatos, não é só da Fórmula 1, né? Isso mudou completamente. Eu andei no carro do Emerson, aqui em Interlagos, no Copersucar, dos anos 70, é uma lata de Coca-Cola com combustível em volta, e você aperta o tanque, ela dobra igual uma lata de Coca-Cola, é dessa espessura, e o combustível tá ali, 150 litros. Você bateu, você não tinha a segunda vez. Então na hora que você vai fazer uma curva pra embaixo, pô, você tinha que ser maluco naquela época. Realmente você tava numa lata de sardinha de combustível ali, com o motor amarrado nas costas. É tipo, era um negócio completamente diferente, era outro esporte. Hoje em dia, as pistas que você vê, todas tem um nível de segurança super alto. O acidente que o Grosjean teve lá, que pegou fogo e tal, é praticamente impossível de acontecer. Aconteceu, mesmo assim, ele saiu com uma queimadura ali, outra ali, mas saiu, pô, tá inteiro, tá correndo de Fórmula Indy. A Fórmula E nunca teve um acidente que alguém se machucou sério. Eu já tive vários acidentes na minha carreira, vários, se a galera entrar no YouTube ali, eu já tive vários. Saí voando já, já bati pra caramba, mas nunca me machuquei sério, assim. Como é que você saiu voando, não se machucou? Pô, tem um acidente de Fórmula 3, meu, ali, que era a entrada, eu bati com o Vandergaard, que foi outro piloto de Fórmula 1, a gente correndo em 2005, em Hockenheim, na Alemanha, inclusive o Hamilton corria comigo, eu correi minha carreira inteira com o Hamilton, o Vettel, o Rosberg, toda essa galera era da minha geração. E nesse campeonato a gente tava disputando, o Hamilton tava em primeiro, o Sutil em segundo, eu terminei em terceiro, o Vettel em quinto esse ano, em 2003, Fórmula 3. Eu fui passar um cara em Hockenheim, a gente bateu roda com roda, eu saí voando, dei três estrelas. Se fosse ginástica olímpica, eu teria feito todos os pontos daquela prova. Saí voando e tal, fui parar em cima do alambrado, por cima do pneu, mas eu me machuquei, saí meio roxo e tal, mas não quebrei e tal, não quebrei o osso. Você olha, você deve olhar o vídeo e fala, morreu, é possível. Tá no YouTube, depois vocês quiserem ver ali. E daí era a entrada da... foi a entrada do... Eu saí voando, cara. Era a entrada do... sei lá, do canal de esportes da Europa lá, o mais famoso que tinha. Era a entrada durante vários anos, era a minha capotagem. Não era nada de Fórmula 1, nada. Era o Lucas de Fórmula 3 voando lá. Cara, ia ser louco porque os carros de Fórmula 1, eles têm o aerofódio justamente pra não subir, né? Não voa, né? É, mas quando você bate roda com roda, a tendência é o carro decolar. Aconteceu várias vezes isso, né? Aconteceu com o Weber na Fórmula 1, aconteceu esse acidente na Fórmula 3. Aconteceu várias vezes. Índia acontece bastante, o cara sai voando e bate na grade. Esse é um dos principais problemas de segurança, essa bater roda com roda. Porque a roda é... nos fórmulas, né? A roda é externa, então acaba... tem esse problema. Então, vamos lá, vamos lá.